Deixa eu perguntar ao meu amigo Renato. Eu preciso fazer uma pergunta para a vossa senhoria. Eu tenho uma acusação grave que eu já fiz várias vezes e eu quero ver você se defendendo dela. Eu falei várias e várias vezes que a vossa senhoria tem a reflexão tal qual o materialismo histórico dialético. Marx dizia, da quantidade vem a qualidade. Ao fazermos um determinado, uma determinada troca material, trocamos a ferramenta e temos uma nova era. Então ele dizia, me dê o moinho de vento e eu lhe dou o feudalismo. Me dê o carro a vapor e eu lhe dou o capitalismo. E você diz, me dê o bitcoin e eu lhe dou a nova era. Meu amigo, esse não é um pensamento do materialismo histórico dialético de Karl Marx. Acusei publicamente agora em frente ao homem para que não digam que eu não tenho coragem de fazer a acusação. A arma determinante de cada época determina... A arma determinante de cada época, a arma mais usada em cada época, determina em grande parte a estrutura da sociedade. As sociedades da época da Idade do Bronze eram altamente concentradas a riqueza, porque os exércitos eram charretes de arqueiros. Uma charrete de arqueiro mata 30, 40 caras. Então os caras que tinham acesso à arma realmente eram só a elite da sociedade. A Grécia Antiga, o Egito Antigo, a Sociedade da Idade do Bronze... Na hora que começou a existir a organização de falange, aí houve uma democratizada. Roma virou mais democrático ainda na hora que começou a fazer arma de ferro. Voltou na Idade Média. O cavaleiro medieval também valia 30, 40 caras. O fato de existir uma armadura completa que vale 10, 20 caras concentrou novamente poder, concentrando novamente riqueza. O que provocou a difusão do poder e da riqueza que a gente viu na Revolução Francesa e tudo mais é o arque e flecha e a arma de fogo. Novamente no século XX... Voltando com o Marx. Novamente no século XX... Existe um exemplo que o Marx deu. O Marx deu... Os exemplos da falange estão inscritos em mais de um lugar. Eu consigo te dar o exemplo, inclusive, das... Como é que era o nome? Biga. Viga. Que ia dois homens no cavalo e aí ia o lanceiro atrás. Dois cavalos na frente, o lanceiro... E o Ricardo está dirigindo. É o seguinte, meu amigo. Exemplo de Marx. Até o ano 1000, a Europa não conhecia a tecnologia de você botar um cara de maneira eficiente em cima do cavalo. Primeiro que há dois mil anos atrás, os cavalos eram 30%, 40% menores do que agora. Não era eficiente para a guerra em cima do cavalo. Era melhor você ir numa charrete. Para você fazer um cavalo de batalha, foi um processo de dois mil anos de seleção de cavalo. Eu concordo que se você me der as motivações, é possível prever os resultados. Isso é a regra da natureza. E essa é a regra da seleção natural. A questão é que nós humanos conseguimos, em grande parte, mudar os resultados. Nem sempre a melhor tecnologia é adotada. Nem sempre a melhor tecnologia vence. No mercado a gente viu um monte de vezes isso acontecer. Não é certo que o Bitcoin vai ser a arma mais usada. Isso não é certo. O Bitcoin pode vencer e pode não vencer. Depende do que a gente está fazendo aqui. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria me doxando agora para evangelizar. Eu estar aqui agora, não está aumentando a chance de eu ter uma morte violenta? Minhas filhas, minha mulher, minha família ser sequestrada. Não aumenta a chance de eu estar metendo minha cara aqui agora? Por que eu estou fazendo isso? Eu acredito que depende da gente o que vai acontecer. E não necessariamente de termos materiais. As motivações determinam resultados. Mas as pessoas que têm poder sobre as instituições, que definem as motivações. Mas quando a ferramenta troca, o mundo muda. E essa concepção você continua defendendo. Há uma relação direta entre as trocas das ferramentas. Essa é a tese do chamado materialismo histórico dialético soft, suave. Mas calma aí, calma aí. Deixa eu perguntar para o 3-8-1 e dialogando com o Miorin aqui ao mesmo tempo. Porque existe uma diferença entre você reconhecer a influência material na história. E a determinância. A influência e a determinância. A determinância é o pulo. E um determinismo absoluto, como o Max colocava. Porque se você for pegar a Casa Grande Senzala mesmo, Gilberto Freire está em diversos momentos colocando os utensílios, analisando a comida, ele está analisando o tipo de moradia que se tinha. Como o exemplo da Casa Grande, que você tem os alpendres e tudo mais. Trazia a vida social para dentro do engenho e tudo mais. E ele fala, não é porque eu estou colocando essas questões materiais, que eu estou subscrevendo a um materialismo histórico absoluto. Um materialismo absoluto é impensável. Mas nem o Marx defendia o materialismo absoluto. O materialismo do Marx dizia única e exclusivamente. A quantidade específica, ou seja, a condição gerada pela ferramenta... Porque o homem para o Marx é o quê? O homem que faz ferramentas. Então começa pela definição do homem. O homem que faz ferramentas é o homem marxista. Então o homem que o Teres Oitão descreveu é o homem que muda a ferramenta e muda a época histórica em que ele está incluído. E isso é fundamentalmente o materialismo histórico. O materialismo histórico suave, ele não diz, propriamente dito, que o mundo tal como ele está hoje, ele é descrito pela ferramenta. Mas ele diz, mudemos a ferramenta e mudaremos o mundo. E aí eu preciso perguntar, Teres Oitão, é possível que mudemos a ferramenta, que usemos o Bitcoin e os arranjos do mundo estejam exatamente, ou muito próximos, não exatamente que impossível, né? Mas próximos da realidade atual. É possível trocar a ferramenta monetária e não ter um mundo diferente? Tá, pronto. Uma boa pergunta, uma legítima pergunta. A questão que a gente está enfrentando na realidade hoje não é se mudando a ferramenta monetária nós vamos mudar o mundo. é quantos por cento das pessoas vão mudar a sua ferramenta monetária? E quem? A questão é essa. Não adiantava ter arma de fogo se alguma religião... Teve regiões inteiras do mundo que baniram a arma de fogo. O Japão mesmo passou décadas, né? Tipo, considerando uma coisa que não era de samurai, não sei o que. Eles demoraram 300 anos. Era uma desonra, né? Era uma desonra. Era uma desonra, é fácil demais, porra. Não é uma desonra usar isso na guerra. Teve uma época que eles passaram a usar em alta. Mas, porra, foi um século e meio que existia arma de fogo. Os romanos nunca usaram arco e flecha. Sempre existia o arco e flecha. É isso. Existia uma série de fatores. O Oriente usava. Inclusive, quando o Valeriano, o Imperador Romano foi capturado foi porque o Romano não tinha... Ele tinha parado de usar naquela época a tiradeira e tal. Eles simplesmente não tinham armas de distância. E os orientais tinham, né? Cavaleiros mataram o Imperador Romano em combate com muito mais quantidade de gente. Mas não tinha arma de alcance, né? Então, é isso. A questão não é... Se você mudar a moeda que você usa, você vai mudar a sua preferência temporal. A questão é se 1%, 10%, 50% das pessoas vão usar isso. Se um país, 10%, 50% dos países vão assumir isso. Depende de pessoas. Não depende de... E se eu disser que importa mais o porquê elas mudaram do que se elas mudaram? Que é o que eu defendo há muito tempo. Eu já escrevi isso em vários lugares. Importa mais o porquê elas mudaram. E aí, eu acho muito bacana o que você faz. Acho do caralho você explicar, você colocar a troca do Bitcoin como uma atitude perante a vida. Mas, do ponto de vista, para a gente não cair no marxismo, tem que importar mais o porquê que ele está fazendo isso, com qual intenção, com a finalidade de criar qual efeito que a troca está sendo feita, e não se ela vai acontecer. Se ela acontecer, se a mudança de paradigma sobre a reflexão que as pessoas estão tendo, ela não vai operar as mudanças que ela precisaria operar. que é o que eu estou vendo. Viu, Miorim? Se você crer mesmo que Jesus é o Senhor e Salvador, você não tem mais nenhuma dúvida em relação à predestinação. Porque se você mesmo crer sobre Jesus como o Senhor e Salvador, você vai crer que é a salvação individual, e que ele ama todos nós infinitamente, e ele nos abençoa a todo minuto. Na hora que você reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, você não vai mais se preocupar com predestinação porra nenhuma. É só gratidão, velho. Tipo assim, a salvação individual, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode, porra, obter a salvação, não é isso? É uma oferta. Tá de graça, é uma graça. Literalmente é de graça, é uma graça, não é isso? A salvação é uma graça. A questão é que quantos e quem vão querer ser salvos, e quantos e quem vão fazer parte da Lago de Fogo, aí é difícil dizer. Não, eu não estou dizendo. Vai ter gente, daqui a 50 anos, tem gente que vive sem energia elétrica em casa ou não tem? Tem, porra. Tem gente que vive sem internet, tem gente que vive sem energia elétrica. Vai ter gente daqui a 50 anos que não vai tocar em Bitcoin. Agora, até esse, vai se beneficiar. Tem um texto de um cara chamado O Bitcoin e os Pobres, que o Michel Popesco diz, inclusive, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde a Elizabeth I. Ele diz, não, a Elizabeth I, não. Ele é a coisa mais conservadora desde fucking Jesus Christ, não é isso? Porque ele veio trazer, mudar a lei, para a lei ser mais conservadora e mais dura do que era no passado. Então é isso. É, o Bitcoin vai... O Bitcoin hoje já melhora a vida, até de quem não toca em Bitcoin, por demonetizar, por exemplo, o ouro, e baratear um monte de uso de ouro. Na hora que você demonetiza imóveis, que você demonetiza essas coisas, que não deveriam ser reserva de valor, e são as principais reservas de valor do mundo, você está encarecendo moradia, você está, porra, enriquecendo um bandido. O Bitcoin vai melhorar a vida, até de quem não toca no Bitcoin. A grande questão não é como é que ele vai mudar o número... Se o mundo vai ser modificado por ele, mas quantas pessoas vão aceitar essa modificação na vida delas, não é isso?